Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula sobre ASP.NET e nessa videoaula a gente vai estar criando o menu vertical aqui, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir os links do nosso menu, ok? Vamos lá, colocar o link button 1, link button 2 e assim por diante. Vou pegar e vou vir aqui no código fonte para ficar mais rápido, ok? Então, a gente está aqui dentro de content, content 2. Vamos tirar esse P daqui e aqui, ok? Aqui vai ser as categorias. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 botões. Vamos colocar aqui categorias. E aqui vamos colocar suspense, terror, terror, aventura, comédia. Desenhos. E mais um adulto. Não vai ter ficado assim, pessoal. Observe que um ficou na frente do outro, mas isso daí por enquanto não vai ter problema, tá? Vamos voltar no código fonte de novo. E aqui esses links a gente vai transformar em uma lista não ordenada, uma UL, ok? Então, a gente coloca o L, abre a tag e vamos fechar a tag embaixo do último link aqui, ok? Então, vai ficar assim, o L, o L, ok? E aqui a gente tem asp-contente e fecha asp-contente. E daí nos itens a gente vai colocar o L.I. Vamos colocar o L em todos, links. E vamos fechar o L no final do botão. Como a gente criou uma lista, ok? O L, L, I, o link, fecha o L.I. Vamos fazer um design aqui. Como a gente tem aqui os nossos links. Uma próxima etapa agora, pessoal, é a gente vai trabalhar no CSS para estar convertendo essas categorias em menus. Então, vamos abrir o nosso mais CSS. Para quem está fechado, é só vir aqui na pastinha temas, alocadoras, mais CSS. E a gente vai fazer o nosso CSS aqui. Então, aquele... Vamos voltar aqui um pouquinho. Essa caixinha aqui, nossa, é o menu. O menu não, é a coluna esquerda, ok? Então, aqui no CSS, ela está representada por esse bloco de código aqui, a coluna esquerda. Vamos continuar embaixo dela aqui, o menu. Coluna esquerda, o L, vamos abrir e fechar a chave. E agora a gente vai colocar o código correspondente ao bloco L. Então, vamos lá. Clica com o botão direito, build style. E aí, a gente vai começar a colocar as propriedades. Vamos aqui em layout. Display, ele vai ter um comportamento de bloco. Ele vai flutuar para a esquerda. Vai estar alinhado à esquerda. Ok? Na posição, ele vai ter o tamanho de 170 pixels. Espera aí, deixa eu ver se é isso, 170, o mesmo tamanho da coluna. 170 pixels. Ele vai ter uma margem de 0. E o padding 0 também, um espaço interno de 0. Vamos trocar a fonte aqui também, vamos deixar como... Não, vamos trocar a fonte não. E vamos trocar a cor da letra. Vamos deixar branco. Ok? Então, feito isso daí, a gente já fez a CSS do L. Vamos dar uma olhada aqui no coisa. Vejam que ele já alinhou, mas ainda estão os pontinhos do L. Vamos continuar aqui a nossa configuração do CSS. Na próxima etapa agora, é configurar o L.I. Aqui são os itens. Os itens da nossa lista, ok? Então, vamos selecionar ele. Vou clicar com o botão direito. Build Style. Vamos de novo aqui em Layout. Ele vai ter um comportamento de bloco. O tipo de lista dele aqui. Vai ser nenhum. A gente não quer que ele apareça em nenhum ponto. A posição Old Site. E a gente vai colocar uma borda na parte de baixo dele aqui. Então, vamos desmarcar aqui para todos. Vamos deixar só a parte de baixo aqui com uma borda sólida. O tamanho de um pixel. E uma cor preta. Ok, pessoal. Vamos salvar, então. Vamos dar uma olhada lá no nosso default. Que jeito que está. Então, já tem aqui o comportamento de menu. O nosso menuzinho. Vamos continuar. Nossa configuração. O próximo agora é definir o link. Vamos copiar aqui para adiantar. Então, vamos colar o menu L.I. E agora a gente vai trabalhar sobre o A, que é o link. Vamos selecionar ele aqui também. Vamos clicar com o botão direito. Build Style. A mesma coisa. Ele vai ter uma aparência de bloco. Ele vai... Vamos aqui em fonte. Em decoration. Vamos colocar nenhuma decoração no texto. Vamos deixar ele no tipo negrito. O bold. E vamos dar um espacinho nele. Para ele não ficar grudado com a borda da nossa coluna. Então, vamos aqui em box. E em padkin a gente vai marcar 10 pixels à esquerda. Opa, eu coloquei 20, 10. Ok. Vamos salvar de novo. Vamos lá dar uma olhada que jeito que está. Então, está vendo? 10 pixels. E aí ele afastou o nosso item da borda. Vamos voltar aqui. E agora a gente vai criar uma outra tag. E quando a pessoa passar o mouse, ele vai sofrer uma alteração. Vamos lá. Botão direito. Build Style. Então, a hora que ela passar o mouse, a gente vai alterar a cor da fonte. A gente tinha colocado aqui a fonte. A gente tinha definido a cor da fonte. Então, vamos definir aqui que a hora que ela passar o mouse, vai ficar preto. Também negrito. O background dela, a cor, vai alterar para vermelho. Vamos deixar amarelo. Acho que às vezes chama mais atenção. A parte da borda não vai alterar em nada. Aqui também não. Só colocando aqui que é quando passar o mouse. E o padding também, que vai ser mantido no espaço das letras. Aqui vamos trocar a cor aqui também. Que a gente não tinha deixado. A cor da fonte, vamos deixar branco. Vamos salvar. Vamos dar uma olhada lá que jeito que ficou. O nosso linkzinho. Vamos só dar uma olhada aqui no nosso LI. A gente deixou a cor da borda preta. Vamos deixar a cor da borda branca para poder destacar e a gente poder ver o que está acontecendo. Beleza. Default. E aí está aí o nosso menu, pessoal. Na hora que eu passo o mouse em cima, ele vai alterar a cor. Ok? Então a parte de layout, pessoal, praticamente está pronta. Agora a gente vai trabalhar mais com a parte de programação, acesso a bancos, o piloto de arquivos. E por aí vai, pessoal. Então até a próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.